E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Aria e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu estou dizendo pra vocês, Plants vs. Topps 2. Isso mesmo, galerinha. E se você não viu aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, ative notificações, peça um sujeito de vídeos aqui nos comentários, me segue no seu sucesso aqui no canal e vamos lá. Para o primeiro mundo do jogo, Egito Antigo. Vamos lá. Ok. Beleza. Legal que esse a gente pode acelerar a velocidade. É bem mais rápido do que o Plants vs. Ongspin. Esse zumbi é muito chato. Ele pode pegar o sol. O zumbi cabeça de cone. Aqui os zumbis são bem mais diferentes do que o Plants vs. Ongspin. Tempestade de areia. Zumbis finais, vamos lá. Zumbis finais, vamos lá. Leva completo. Ganhamos uma planta que atira bumerangue. Lembrando que nesse jogo tem missões. Em cada vídeo eu jogo duas fases. Para o vídeo não ficar muito grande, galera. Vamos lá. Ok. 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 Level 3. Galerinha, peçam mais jogos aqui nos comentários ou outros temas de vídeos também, tá? Primeira tempestade de areia. Final. Zumbis derrotados. Ganhamos os poderes. Ok. Uma missão foi concluída. Ok. Moedas, plantas, subindo de nível. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui fala sobre as plantas. Subimos de nível. Ok. Vamos continuar no próximo vídeo. Bye, bye.